Arlequine Smith é uma atriz estadunidense. Seu primeiro papel foi em Giant Silent Bob Strike Back, quando Kevin Smith, seu pai, a colocou para interpretar Silent Bob durante a infância. Em seguida, fez papéis menores e, em 2014 e 2015, protagonizou Tasky Olga Rosas. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.